Mas a parada é assim ó, a bateria, na bateria que não tem prioridade, o que conta é a preferência E a prioridade é diferente da preferência, ele tá falando que é a mesma coisa Falei, quem tem a prioridade não tem a preferência? Quem tem a prioridade tem a preferência, quando tem prioridade... E que campeonato não tem prioridade? Ali naquela situação não tem, porque ninguém pegou onda, velho Então eles tem a preferência? Não, o cara que estiver mais perto da espuma tem a preferência E o cara que estiver mais perto da espuma não tem a prioridade também? Não, porque ele não tem prioridade ainda, cara Não tem prioridade, ele tá levando a prioridade como nome que eles dão pra lá Pra isso, mas prioridade é o cara que tem a primeira escolha Então ele tem a escolha dentro do pico Sim, mas aí preferência não seria isso também? Pergunta pro Miguel, eu acho que vale perguntar pro Miguel Então, na verdade, não, quem tá por dentro tem a preferência do pico, quando não tem prioridade Pô, primeira vez eu ganhei uma, caralho